Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Quem estiver chegando agora já segue o nosso canal aí pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Siga, eu sou o Codimangá em todas as redes sociais. Eu sou o Romulo Lima. E vamos tocar o barco aqui com mais uma livezera. Vamos de Outriders aqui. Estou pegando desde o início. Beleza, a gente está pegando desde o início aqui mesmo. Até se ver que o jogo nem aberto estava, né? Porque de repente tem algum filminho inicial aí. Já aconteceu de eu perder as lives. Salve, Digão Digones! Obrigado pela parceria. E a Digones está em todas, hein? Muito obrigado pela força aí, Digones, mais uma vez. É nóis. A gente vai de Outriders aí. Olha aí, é isso que eu estava... Por isso que eu comecei desde o início mesmo. De repente poderia ter alguma cena aí que a gente não poderia perder. Como diz o texto aí, vamos de Outriders. Beleza? Eu também não joguei nada do jogo. Pra mim é tudo novidade também. Pegando agora pra dividir com vocês esse momento. E a galera do suco. Quem puder dar aquela força, já segue a gente aí pra dar aquela moral também. Suco de mangá. Não só no Twitch, mas em todas as redes sociais. Só vamos, galera. Estou pegando desde o comecinho mesmo porque... Alguns jogos como Returnal, por exemplo, tinha um CGzinho logo no começo que eu perdi. Mas aqui, pelo jeito, eu não tenho. O que eu sei do jogo? Procurei não ver nenhum spoiler. É um jogo, assim, de ficção, né? Ele lembra um pouquinho o Destiny ali, né? Feito pela Square, bonitinho. Só que é um shot ali mais em terceira pessoa. Mais não. Totalmente em terceira pessoa, né? Vamos lá. Quem quiser adicionar, nós aí. Romulo Lima BR. Estamos jogando no Xbox Series S, galera. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre o Series S, manda pra gente aí. A nova geração. Aqui o nosso controlinho do Xbox novo. Pra vocês verem que tem o botão a mais lá de compartilhar, beleza? Então, ele foi feito ali a princípio pra jogar... Eu acho que tanto faz, né? Mas a ideia dele é que você jogue com os amigos, né? Fiz um cooperativo ali. Uma campanha cooperativa, na verdade, né? Algo do tipo, assim. Aí eu não sei muito mais coisas. Salve o canal PlayGoals! Só as feras aqui, meu. Só audiência de qualidade aqui nas nossas lives. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, né? Eu concordo. Cadê? Continua, continua. Bonitinho. Vamos pegar desde o começo, cara. Então... Eu não vou mexer muito aqui, porque... Aqui é aquela personalizada básica. Eu vou deixar ele do jeito que ele... Eu vou usar um aleatório aqui pra não perder tempo, né? Ó, vamos de bigodinho mesmo. Bigodinho, belezinha. Deixa eu ver. Pera aí, eu queria o bigodinho. Vai esse aqui, meu meio viking. Nome. Alguém quer dar uma sugestão de nome aí? Uma sugestão de nome aí? Vamos ver. Montanha. Vou pôr o nome dele, Montanha, hein? Olha que nome sugestivo. Acabou de vir na cabeça, hein? Eu não vou perder muito tempo na criação. Mas eu já vi que tem bastante coisa, né? Bastante... Mas se a gente for perder tempo só criando o jogador, né? Toma tempo da nossa live. Montanha, hein? Aí sim, moleque. Quem tá chegando agora, não se esquece de seguir aí nossa página. Tem muita coisa boa por aí. Nova geração já tá por aqui. A mensagem da equipe. Ah, não vou também ler, né? Mas é algum agradecimento da equipe, beleza. Teve uma atualização recente. Eu nem joguei o jogo, mas tava instalado aqui. Eu vi que essa semana atualizou ele. Maravilha. Obrigado pela mensagem. Aqui você pode convidar amigos pra jogar logo de cara. Mas ele tem um... Parece que ele tem uma introduçãozinha, né? Que você tem que fazer sozinho, tá? Mais ou menos igual o Destiny também. Então por enquanto eu não vou convidar ninguém. Mas se alguém tiver aí, adiciona a nós. Romulo Lima BR. E bora tirar uma partidinha aí. Iniciar o novo jogo. Só vamos. Montanha, hein, moleque? Ah, só vamos aí. Quem tá chegando agora, manda aquele salve pra gente no chat. Segue a nossa canal aí. Eu misturo canal com página, né? Ficou a nossa página. Segue a nossa página aí. Em todas as redes sociais. Siga o Suco de Mangá. E siga o nosso canal na Twitch aí, que tá chegando agora. Estamos desbravando agora esse mato aqui. Mas já estamos crescendo bastante aí, felizmente. Já estamos com 70 seguidores cravados aí. Vamos tentar chegar a uns 75 aí, se possível, nessa live. Quem tá assistindo, compartilha com aquele amigo. Manda aquele salve. Se você tá vendo no YouTube essa live gravada, a mesma coisa. Cola lá, twitch.tv barra suco.dm Ó o Renan Reis aí, moleque! Ó o Homem da Grana aí, chegou! Vamos ver, vamos ver a história aqui. Nosso novo lar. Resumindo a humanidade. A Terra se ferrou lá e eles acharam esse planeta novo. Enoch é o nome dele, hein? Eles chegaram... Estão em órbita do planeta. Não sei se eles... Acho que eles não adentraram o planeta. Será que é isso que a gente vai fazer? Ptbr, hein, moleque? Entendido. Liberando. Iniciando propulsores auxiliares. Comando, estamos a 20 segundos de entrar na atmosfera. Iniciar motores. Girar o freio. Ignição primária. Ajustando para 30%. Girando. Estamos comprimindo o motor. Altitude 20 mil pés de descendo. Capsula. Temos uma interferência. Trocar para a antena de alto gare. Comando, comprimar a intensidade do sinal. Está indo bem, Capsula. Iniciar pouso. Estou quietinho aqui para a gente ouvir a introdução, beleza? Autor e tios de gás. Capsula 1 aterrissou. Nossa, parecia tão pequena a Capsula, não? Olha a bugiganga que é. Olha nós aí. Montanha. Montanha é meu adversário, hein? Meu personagem. Vamos lá? Pegou meu caminhão? Não sei se é ele, não. Acho que era, sim. Quero atiradores no 3 e no 6. Várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se. Continuando. Um minuto. Achamos que é o cara chato do rolê, hein? Não sabe a importância da missão. O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de meio milhão de pessoas. Se esses autoriders babacas terem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na terra, gira. Não existe procedimento correto. Atenção, autoriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabezas da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho. A princípio, resumindo bem resumidamente, acho que a gente vai limpar o terreno ali para a galera pousar, né? QG da ECA para a Alpha. Weather Alpha, está ouvindo? Aqui é o Alpha falando. A atmosfera está interferindo com o radar. Não consigo localizar as sondas. Negativo, QG. Nossos sistemas estão todos funcionando. Vamos montar acampamento mais adiante. Aqui eu venho. Flight, pistão. QG, pode residir. Tem algum tipo de interferência? Planeta até que bonito, né? Seria uma... Uma joia rara encontrar um planeta desse assim, semelhante à terra, né? Eu vou na frente à terra. Preciso esticar as pernas. Eu vou na frente. Não quero ver você virar almoço no primeiro dia. O legal é que o... O nosso personagem é customizável, mas ele tem uma voz ali nos CG's, né? Porque tem muitos jogos que você customiza o personagem e não tem voz. Aqui já sou eu, hein? Aqui já está valendo o rolê. Vamos dar uma... Acho que aqui vai ser um tutorial, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos no Series S. A princípio aí, bem lisinho, bem fluido o gameplay. A princípio é 60 frames ali, pelo menos, cravadinho. Está sentindo esse ar? Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o ar da terra. Já tinha acostumado. Acredite. Vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade, nenhum de nós devia ter saído da terra. Aqui já é um tutorial, né? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na terra e matado a maioria dos verdadeiros upriders, eu não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho. Aqui é o primeiro... Do Series S, é o primeiro jogo que eu vejo bastante a diferença no áudio, né? Eu sempre mencionei nos jogos do PlayStation 5 a questão do áudio 3D, né? Até então, nos jogos que eu joguei no Series S, eu não tinha visto essa diferença. Porém, eu... Eu acho que eu só joguei um pouquinho do The Mirion, né? Que é jogo da nova geração, assim. Um jogo mais recente, né? Então, isso tem muito a ver, né? O próprio Days Gone lá que eu tô jogando no PlayStation 5, ele não tem... Tanta diferença, assim. Vai com o local do acampamento, beleza. Temos Vida Selvagem aqui também. Bora. Segura o X, eu tô apertando o X do PlayStation aqui, ó. O X do Xbox, pô. Não custa lembrar, né? Que o jogo está no Game Pass, desde o início, então... Então, o jogo lançou já no Game Pass ali, se você é assinante... Tá incluso no rolê. O ser humano já chega chegando, né? Eles pousaram no planeta, já queimaram ali... Já queimaram todo... Todo o raio ali em volta do pouso, né? Por causa dos propulsores. Então, já chegaram destruindo o planeta. Agora, já chegaram o quê? Desmatando. Tudo em nome de um progresso ali, entre aspas, né? Chegaram desmatando. Já estão... Já vão fazer do planeta uma terra aqui. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma, caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jacob e verifique seu equipamento. Prepare-se pra sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Eles viajaram acho que 83 anos. Salve, Lavolpe! Sabe, eu cresci na pobreza. Bora com a op, Lavolpe! Perdi todo mundo bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito. Eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que eu tô fazendo. Jogo sob o guarda-chuva da Square Enix, né? Então sempre se espera uma coisa de qualidade, né? Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para mim. Porém, não me lembro dela ter feito algum jogo. Vocês me lembrem aí, né? Algum jogo nesse estilo aí. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso não é pra mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Como que tá no PC, Play Go? Vou precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance... Boa, Lavolpe! Não desperdicem. Aqui a gente tem as opções. Deixa eu ver. Vamos ouvir aqui um pouco mais da história dele. Mais alguém da sua família conseguiu sair da Terra, capitão? Meu irmão. É, teve alguns bugs, né? Mas não. Houve uma atualização essa semana no Xbox aí. E creio que em todas as plataformas, né? Na esperança de parar o sangramento. Mas já não tinha esperança. Ai, merda. Bozeirão de narrador. Poderia ter escolhido uma personagem mulher também. Eu não tive que pensar nisso. E a Sarah? Ela tá bem, né? É. A Sarah está lá em cima. Só vão acordar o grupo dela daqui a seis meses. Mas eu espero... Eu... Não tive a chance de te contar isso no meio dessa loucura, mas... Minha menina está grávida. Foi assim que eu consegui o lugar dela. Promoção de dois por um, né? Isso explica esse bom humor todo desde que te descongelaram. Não a bolsa da sorte, Outrider. Sim, senhor, vovô. Eu não sei se... Vamos fazer mais uma pergunta aqui que eu tô curioso. Mas alguém da sua família conseguiu sair da... Ah, não. Já tinha feito. Meu irmão. Ai, merda. Já tinha feito essa pergunta. Eu não tive tempo de pensar. Sai daqui. Sai daqui. Promoção de dois... Dá uma bolsa da sorte. Já dei uma dica aqui. Esse cara foi congelado, né? Vou procurar o campo de tiro do Iago. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas. Então... Sono criogênico. Lembra alguém? Tem acesso ao diário. Beleza. Não, porque você viu. O cara falou que foi congelado. No começo eles falaram que a missão deles pra chegar nesse planeta demorou 83 anos, né? Aí o cara falou que... Perdeu contato com a Terra 15 anos depois. Aí agora o cara mencionou que ele foi congelado, então... Acho que eles congelaram. É quase um sono criogênico, né? Rodolfo... Será que o Rodolfo entendeu mesmo? Rodolfo manja ou não? Bora lá, então. Fale com o Jacob. Jacob. É, eu posso dizer que a fluidez tá uma belezinha, viu? Tá bem bonito aqui o visual também. Vou tirar a primeira foto aqui, cara. Deixa eu ver se ele virar pra mim. Não vai virar, mas não tem problema. Primeira foto do planeta... Acho que é o Oc. Esqueci o nome do planeta. Vamos fazer aquele registro, né? Turistar. Agora vamos falar com o Jacob. Tá pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. É quase. Quase o Capitão América, né? Mas tem uma referência maior de uma pessoa aí no mundo real, né? Renan Heisen sabe também, olha. Vamos lá, vamos bater um papo aqui. O que você acha desse lugar, Jacob? Saber um pouquinho da história. Perfeito. Eu concordo com o cara, viu? Eu não sei, chefe. A gente tá criando muita expectativa aqui. Já tem um planeta morto no retrovisor. Se destruir esse aqui também... Talvez não aconteça. Claro. Quem sabe agora vai. Talvez a gente não precise mais dormir com a arma debaixo do travesseiro. Nem se preocupar com comida todo santo dia. Ah, que eles já estão falando o que aconteceu com a Terra, né? Antes de chefe, eu quero me dizer certo. Você não faz ideia. É porque o cara mencionou na história que ele foi congelado, né? O senhorzinho ali que a gente conversou antes. Vamos ver se ele conta mais da história. Eu não sabia se algum de nós ia sobreviver. Ah, foi por muito pouco. Também não consegue parar de pensar nisso? Vale lembrar aí o pessoal falando do PC, né? O jogo foi aprimorado pra nova geração, né? Então, cuidado daquele talentinho, aquele... Aquele tapinha, aquela fluidez. Passando uns por cima dos outros. Massacrando todo mundo no caminho. Tentando derrubar a torre de lançamento. Arrebentar as portas da nossa nave. Já estive em muitas zonas de guerra. Mas aquilo foi... Uma puta anarquia. Ou a gente não é fora do planeta, ou eles. A gente... Quem inventou isso aí foi o Renan Reis nessa história aí, né? Eu não sabia nem do que se tratava. A gente faz o que precisa fazer. Não lembrava. A gente cuida uns dos outros. É, tem que ser. Além do Capitão e da Cuthbert, você é a única pessoa viva que eu conheço. Acabei não vendo nada do diálogo. Cliquei no diálogo aqui, olha... Mas ficou registrado, pelo menos. Fico feliz que você veio, seu velho desgraçado. Eu também. Só isso, beleza. Bora. Hora de testar o equipamento. Bora dar tiro, pô. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Cobertura. Aqui é um estilo Gears, hein? Que chique. É, brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Aqui é no virtual, ó. Consegue encarar um tanque? Nossa, não sei como, mas... Eu gostei a primeira vista. É uma gameplay bem... Bem gostosinha, hein? Experimenta a arma auxiliar, ok? Eita. Ah, tá. Acho que eu tinha apertado sem querer o botão da captura aqui. Beleza. Bonita de... Bonita de... Ui. É como andar de bicicleta. Beleza. Sonzeira também. Aí entra aquele som que eu falei, o som 3D, o áudio 3D da nova geração aí. Funcionando bem. Funcionando bem. Funcionando bem. Funcionando bem. A cabeça dele expossa ali. Ai. Ô, louco! O tanque é duro, hein? Não esqueci. Outrider, fala com a representante da ECRA. Vê se a Shira já achou alguma sonda. O tanque é covardia, pô. Tem que ter um... Um míssil aí anti-tank. Pessoal que tá chegando agora, não se esquece de seguir a página aí se não é seguidor, seguir o canal também, seguir a Suco de Mangá em todas as redes sociais, é nóis. Agora vamos aonde? Fale com o Sheera. Sheera já tomou uma logo no começo, né? Tô seguindo os protocolos, não, você não tá na terra, não tem protocolo aqui. Quem manda sou eu. O cara falou pra ela. Não foi meu personagem, meu personagem é gente boa, hein? Aí, você é a Sheera, não é? Desculpe, dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não, não tem como postar essas fotos sem internet. Isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Sheera. Notícias da sonda? Ah, a varredura continua. Eu não sei mais o que fazer, o sinal... Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? Ah, no espaço talvez, mas não aqui embaixo. Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas. Alguma coisa tá dando errado aí, hein? Sim, mas pra ECA... ...autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá, precisamos dos dados das sondas pra provar que é possível. E se a gente não conseguir, a ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Tá, vamos... Beleza, me diz a verdade. Você acha que a ECA planejou isso tudo direitinho? Bom, meu pai era da equipe que criou o plano. A minha vida toda ele ajudou a preparar esse dia. O maior empreendimento da história da humanidade. Ah, então foi assim que você conseguiu... A primeira impressão foi maravilhosa, Elias. Papai deu um jeitinho. Gameplay tá bonitíssimo. Aí tá lisinho. Passei anos em órbita. Projetei estruturas. Fiz rebites no caso. Não é aquele jogo que é travado, né? Gameplay meio travado. Então mereceu o seu lugar. Então mereceu o seu lugar. Parabéns. Muito boa. Foi o meu pai. Só não do jeito que ele pensou. Ele cedeu o lugar dele pra mim. Ele ficou pra trás. Merda, eu... Sinto muito. Ele estaria impressionado com esse lugar. Mas no fim sou só eu. A gente tá conhecendo um pouquinho de cada personagem, né? Aquela profundidade maior na história. Vem ver a gente. Nosso grupo não é tão ruim. Talvez eu aceite o convite. Como vai funcionar a colonização? Você faz parte do planejamento, né? Faço. Nós já começamos a desmontar o motor. Precisamos descer ele primeiro. O núcleo deve fornecer... E eu coloquei aleatório ali. Eu nem perdi tempo criando personagem. Em algumas semanas, se tudo der certo. Primeiro, só a quantidade suficiente de pessoas e recursos pra fazer a infraestrutura funcionar. Você sabe? Água, comida, abrigo. E aí vamos acordando as pessoas do congelamento. É, então não quis perder muito tempo, né? Senão ia tomar muito tempo nosso. Uma coisa legal, porque muitos jogos que você customiza o personagem, ele acaba não falando, né? Tô jogando um pouco... Joguei um pouco do Cold Van, assim. Aí tinha outros jogos que era assim também. Que o personagem que você cria não fala na história, né? Aí, isso devia piscar desse jeito? Ah, 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 oh! É uma sonda. Fener, acho que temos um sinal. E perto? Excelente trabalho, Outrider. Vai encontrar essa porcaria pra gente poder pousar essa beletinha. Olha o cara chato. Ei, cara chato, hein? Entendido. Ei, é um momento histórico. Temos que registrar. Pro registro científico, né? Até os caras são meio grandão, meio grandalhão, né? Referência do Gears, isso aí também, hein? Gears of War, hein? Tá, agora o que nós vamos fazer? Vamos pra sonda, né? Vamos atrás dessa sonda aqui. Destacar mais uma vez o som, né? Como que tá bonito os sons. Os áudios 3D da nova geração. Faço questão de destacar porque eu achava que era conversa furada isso aí, sabe? Tanto no PlayStation 5 quanto aqui no Series S. Esse puxão que deu o tronco, por exemplo. Ih, deu ruim, deu ruim. Essa vai, nós! Me lembra... Rei Leão, a manada demandando. Eu vou sozinho, cara? Sério, mano, já pensa em... Já pensa em explorar o negócio, né? Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA. Não é bem a nossa prioridade, mas... Se der pra chegar perto dela sem assustar, eu tenho. Qual que pula aqui, peraí? Aí, só. Se assustou. Mas cheguei ao objetivo. Porra, a sonda tava do nosso lado, cara. Tempestade chegando aqui. Pois é, tá. Já tá dando B.O. aqui, hein? Se der mais tempo, vamos perder a janela orbital. Já temos os dados. Vou dar a ordem. Se quiser procurar mais, não me culpe se achar o problema. Câmbio, desligo. Tudo bem, Outrider. Vamos voltar ao tomboio. Vamos procurar essa porta. Vou coletar o dado, peraí. Beleza. Tava ouvindo o diálogo aqui. Não sei se ele corre mais que isso aqui. Ah, tá, 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 tá. Beleza. Acho que não tem estamina, pelo que eu tô vendo aqui. É bem Gears of War mesmo, hein? Os caras são super soldados. Então a galera quer pousar de qualquer jeito, hein? Ô, Cotbert, tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído, mas... Localizei a origem. Lá. Legal, né, cara? Tá lá, só no meio da tempestade ali, ó. Espero que tenham trazido galoches. O cara tá com uma cara que vai aprontar esse cara aí, velho. Uma cara de pilantra, hein? E NAAT까지, würde mais quebraça ele. Cola e pão 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 pão. Imaginair é a terceira frente de você. Una cara de tilana é grátis. Aunque não teme é um malato, a Stones que você conseguiram at plaisimo. Aatta dawas já Bush�라. Aquinas que não teme é um malato neurotransmito, ó. E, sabe por que poderia fazer isso? Pane na eletrônica Os caminhões deram pane, seguimos a pé Acho que agora vai começar um pouco de ação aí Soldado, sua prioridade é a Shira Entendeu? Vamos em frente, atenção Já viu que vai dar problema esse negócio preto aí O cara não viu que era gotícula, não avisou ninguém Aquela gotícula preta lá Tenner, eu tô vendo a sombra Tem movimento, me aproximando Loading no SSD, hein? Praticamente inexistente Ah, vamos ver o que temos aqui No PC tá assim, Elias? Pra ter os comandos aqui Ouço barulhos, hein? Acho que o bichinho não é muito amigável, não Logo mais já vai poder Aí sim Esquiva Boa Cadê o bicho? Ui Não é obrigado a mirar mesmo, né? Caraca, velho Aqui não tá muito em dia esquiva não, hein? Cara chato, velho Não gostei desse Capitão aí, tá muito folgado, hein? Tá muito mal agradecido, velho Esse é o problema, Andorff Qual habilidades, né? Ah, aí você tocou num ponto interessante É, aqui acho que não tem estamina Pelo que eu tô vendo, né? E deu fora Espera, espera aí Tá só em modo de transmissão Tanner O sinal não tá vindo da sonda Tá vindo de fora da nossa área de busca De outro lugar do planeta É impossível Não tem mais ninguém Recupere o disco rígido Vamos analisar o sinal ao voltar pra base Entendido Provavelmente alguém pousou primeiro aí, hein? Vai dar ruim, velho Vem por aí, vem por aí, ô Yoli Gravidade Diminuiu ali Pedras subiram Tô vendo muita merda estranha por aqui O que que é isso? Vaza, né? Vaza, bateram, correram Eita Ai, ai, sai fora Vaza daqui Vaza daqui Deu ruim pra gente, hein? Vamos Me ajuda Uma bomba diferente, hein, cara O cara vai pra outra dimensão, é? Quando é atingido, será? O cara volta pra terra Ele foi atingido Aquelas lembranças do planeta terra Ah, não, não, não Caraca, vai levar o carro inteiro Caraca, vai levar o carro inteiro O cara já abandonou ali a galera Pelo jeito Tivemos muitas baixas E uma possível contaminação Eu preciso de quarentena na fase Está ouvindo? Merda Tela sujou de vômito, cara Que lindo Valeu, Rodolfo Boa viagem Maxwell, que merda é essa? O que você acha? Primeiro sargento senhor Precisamos seguir o procedimento de quarentena E suspender o pouso Os relatórios iniciais sobre esse planeta Estavam errados Tem algum tipo de anomalia Se pousar agora Todos vão morrer Não tem como suspender o pouso É tarde demais Não temos pra onde ir Deu ruim pra gente também Fui contaminado aqui Olha só, cara Que cara pilantra Foi um filho da puta Olhem ao redor Esses homens e mulheres Precisam de atendimento médico Agora mexam-se E façam a coisa certa Ou eu vou ter Caraca Não Com tensão Agora E queimem a merda dos corpos Isso aqui é vira-volta, hein Nosso pelotão Nossos amigos Já se tornaram nossos inimigos Vamos lá, vamos lá Agora não é treino não, hein O Maxwell Enlouqueceu de vez Eu cuido dos perigos Mantenha a Enisão Esse aqui é parceiro, né Vou atrás do Maxwell Seca comigo Mais alguém ou não? Por que esses pontos verdes aqui São meus parceiros, né Beleza Opa Gostei do que eu vi, hein Já gostei do que eu vi aqui, cara Ele lembra também um dash mesmo, né Apertei o que eu vi aqui, cara? Apertei o botão errado A mira é muito precisa, cara Cadê a galera? Cadê a rapaziada? Cadê a geral? Cadê a geral? Pra que? Pra que? Pra poder colocar a versão dele da história Como os South Riders esfracaram tudo Ai, 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 ai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Espera Maxwell é o único que pode cancelar tudo Quando eu preciso aconvencer ele Beleza Esse aqui tá morto Segura, segura, segura Cadê o cara? Cadê o cara? Matem os traidores Não deixem que se aproximem Mata ele, mata ele Esse cara aqui Eu já não gostei dele Logo de cara Sabia que tinha alguma coisa errada com ele Boa, moleque Tinha como salvar ele Lavope É um belo de um prólogo, hein Ah, não tinha como Agora realmente ele foi pro sono eterno, né Saiu do sono criogênico dele Foi pro sono eterno Eu não sei se eles vão tentar sair do planeta Pelo jeito, pelo jeito sim O que você tá fazendo? Eu vou congelar você de novo Até que o laboratório possa salvar a sua vida Não seja ridículo Olha lá, olha lá O momento do sono criogênico, hein Foi assim que o capitão ficou congelado, então Como se fosse uma pausa mesmo na vida da pessoa, né Então enquanto não arrumarem uma cura pra ele Ele fica congeladinho ali Uma espécie de stand-by mesmo Quando é que algo realmente acaba? Foi quando o seu povo abandonou a terra? Foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? Foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider Como eu sempre digo Só termina quando acaba Que louco, velho O ano? De que ano? O quê? Essa é a sua cápsula Cadê os nós do transmissor? Vem, doutor Temos que ir Estão chegando Não podemos deixar eles aqui São Outriders Eu sinto muito É, se passaram alguns anos Já sabemos, né Isso me lembrou Hoje bastante coisa Tá me lembrando Dark, né Eu tava jogando Days Gone E tinha umas arranjos parecidas Agora o cara perguntou De que ano você é? Me lembrou aquela frase Não é de onde De quando Tá, mas eu imagino Que já passou um bailo de um tempo Os seres humanos Já exploraram bastante Esse planeta aí Vamos ver Então já era um futuro Um pouco distante Agora Mais ainda É curioso que Ele dá umas travadas de frame No CG, né No jogo não tá dando nenhuma Caraca, mas assim Caraca, mas assim Uma bela de introdução, né Muitas informações ali Ficaram Anda, vai logo A tempestade tá vindo Anda Onde é que eu tô Cala a droga dessa boca Ei Ei, soldado Você também é da Ecerra, né Lá na terra de ninguém A gente vai ter que se unir Para sobreviver Pintou conquistar aqui, hein A grande tempestade Que vai fritar a gente Ei, eu mandei vocês Calarem a maldita boca Chegamos Anda Voltem Voltem Que merda tá rolando Eles tem o divergente Acabando com o nosso pessoal Tem que dar o fora daqui Aonde a tempestade tá chegando Acha que o divergente Liga pra tempestade Merda, merda, merda Caraca, já me colocaram aqui Vai por trás Pela prisão A gente acordou no olho Do furacão aqui Não dá pra fazer nada, não Que porra Era seu soldado ferido Ah, é melhor assim Sem resistência Vai, vai, vai Quanto Quanto tempo faz Que Essa Essa guerra Quanto tempo faz Vem lá, eu Dez e antes de eu nascer Mas isso é impossível Ele não Não sabe quantos anos Se passaram, né E anda Segura firme Quase lá Quase onde Pra onde tá levando a gente Eu não devia O que tem de errado com você Acabou de acordar Ou algo assim Congelamento Eu Bom, deixa eu fazer um resumo rápido Agora, hein Paraíso que vocês Paraíso que vocês Outriders Prometeram Adivinha o que ganhamos Malditas tempestades alienígenas Sem abrigo Sem comida Jogados na sarjeta Com exilados Enquanto seus amigos Da S.A. Estão numa boa No bunker Mentira, não foi assim Perdemos os eletrônicos A gente podia ter deixado Vocês apodrecerem Nas capas Para salvando vocês Seu ingrato Quanto às vezes Eu mandei calar a boca Obrigado O portão abriu Prenda a respiração Conheça o vale da morte Caraca, velho Que doideira Isso não está acontecendo Vocês são malucos Tudo isso É uma insanidade É isso mesmo Você chegou na terra De ninguém, cara Então Virou bagunça o negócio Acordamos Muitos anos depois Chegamos no começo Do planeta Do começo da colonização Humana E acordamos Já no meio De uma guerra Uma divisão Criada por Sabe-se lá quem Agora acho que a gente Vai saber um pouco Da história Vamos ver Vamos ver se ele vai contar Daqui pra frente Se ele vai contando Os flashes Do que aconteceu Olha a tempestade Largar o cara Na tempestade Cadê Renan Heisen Se posiciona Renan Heisen Se estiver por aí A mesma tempestade Daquele dia Chegamos tão longe Pra isso Aqui é como se fosse Uma classe É isso Caraca moleque Que dificuldade Que eu tenho Eu sempre fico indeciso Nisso aqui Ah vou mudar Vou escolher Uma das duas Aqui então Eu vou nessa daqui Para ficar Balanceado o time Então Piromante Só vamos A Renan Heisen Já deve ter escolhido O caminho dele Também Eu acho que Só são três pessoas O copio E ele também Acho que É opcional O copio Você pode jogar Single player Também Então ele não morreu Talvez já tenha a ver Com aquela contaminação Que ele sofreu no começo Não sei Porque ele tomou ali Quase no coração Ele foi ferido Atravessou o corpo dele Ele está vivo Chega ao outro lado Do campo de batalha Vamos embora Vamos embora Preciso dar o fora Que beleza Então Quando eu Usa minha habilidade ali Como piromante Ele regenera a vida Deixa eu ver só A minha habilidade aí Moleque Ela é Recarregável Eu só tenho ela Por enquanto Acho que eu vou Conquistando mais habilidades Poxa que legal Gostei do começo Aqui Esse começo aqui Foi top Vai morrer aqui Respira O bomba explodiu Bem do meu lado O sangue volta um pouquinho Pelo menos até aquela parte Ali mais Crítica Beleza Munição Acho que não vai faltar Jogos Jogos nesse estilo Normalmente É feito pra Gastar munição mesmo Tem muito de Gears aqui Muito top Gears of War Dos exclusivos Eu já falei Em outras leves É o meu jogo favorito Da Microsoft Studios Quem que tá atirando aqui Nossa Que isso Vamos segurar na posição aqui Entra aí Garota Respira Até que fomos bem Beleza Lavou Obrigado pela dica Ah entendi O meu recupera com a minha técnica Então né De fogo Consegui Consegui Que tem mais inimigo Aqui Nossa Volta Volta Beleza Vamos ver Quanto de vida Eu recupero Usando 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 meu Atac De fogo Aqui Sai daí Sai daí Sai daí Nossa 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 Vou usar minha técnica aqui recuperou toda a vida cara praticamente beleza é um convite pra gente confronto aberto né o convite para a gente ir para conflito aberto aqui e isso essas luzes essa tempestade já vi isso salve xeral isso exatamente exatamente xadu eu tô me adaptando aqui mas eu vi que recupera bastante vida em cara gostei eu vou seguir aqui o mesmo queimando eles dão uns danos né uma 12 aqui pra pra esse cara que uma 12 cai como a luva em aqui está aqui com certeza tem né não pode coloquei pra trás aqui caraca o cara nossa fogo contra fogo então vai rapaz o cara é tipo um chefão aqui sei lá sai daqui sai daqui nossa to tomando aqui já falei em 12 to tomando bala aqui já dropa essa 12 pra nós hein gostei cara é meu estilo aqui viu eu não sei jogar furtivo não sei hook quero isso até aí sai do cabinho ai a han asra aqui aqueles cara mais chatao né Olha, usamos bastante a nossa habilidade Que que é isso aqui? Desbloqueamos uma habilidade nova, é isso? Olha que beleza Legal Depois eu vou testar, acho que por trás do inimigo pra perto, sei lá Nossa, puta jogo gostoso de jogar, velho Gostei, gostei do... Escolhi o personagem certo, apesar que eu não conheço as outras classes, né? Eu vi que tem uma classe ali que é mais curta a distância ainda, né? Acho que a Coelhias pegou Tempestade no seu sangue, você tem o Vitor de Enoch Criaturas do seu tipo são abominações Me diz quem é você Acho que é da longa distância, né? Impossível Tanto poder inexplorado, tanta confusão Você quer respostas? Não importa o que você era antes, você mudou agora Não, gostei do Piro, hein? Quem? Quem era esse? Lord Seth? Ele... É divergente Eu sou só um homenzinho Um homenzinho Divergente? O que essa merda significa? Você... Você não sabe o que é? De onde roubou esse uniforme? Não roubei, é meu Ah é? Se você é um altrider, tá lutando do lado errado, divergente Do que você tá falando? Tá, tá A Gran Marechal vai explicar Vem! Fica aquele convite pra galera seguir o nosso canal Pra dar aquela moral E siga o Suco de Mangá em todas as redes sociais Várias lives, né? Algumas lives durante a semana aí Com outra rapaziada streamando Então é bem legal Com o nosso site também Lá o site da galera Cheio de informações boas Sobre o universo pop De uma maneira geral Vai, vai, vai Esse vídeo vai pro YouTube Posteriormente também Então se você tá vendo pelo YouTube Não se esquece também de Ir na roxinha E seguir o nosso canal O Shadow Ripper joga em qual plataforma? Eu vou ver do lado deles Tem alguma informação pra nós? Tá de sacanagem com a minha cara? Olha, estamos em guerra Então ou você me ajuda Ou volta pra cápsula Espera Eu acabei de acordar E só vi um monte de merda E eu dormi, sabe-se lá, por quantos anos? Trinta e um anos Então há trinta e um anos Eu vejo gente lutando e morrendo Enquanto você dormia confortavelmente Então me desculpa Se eu não estou dando uma festinha pra você O que aconteceu com você? A anomalia Foi isso que aconteceu Falar daquela tempestade? Dissemos pra não pousarem Tudo que era mais avançado que o motor A graxa queitou Todos os dados Apagados Não podíamos plantar, fabricar remédios Então acabamos na mesma situação de quando deixamos a terra Matando uns aos outros Brigando pelo pouco que estou Por que vocês não foram pra outro lugar? Os Outriders Os Outriders morreram O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale Não dá pra ir a lugar nenhum Você não entende, né? Mas é que tá sonhando Isso é real Acredite, essa merda é real Gostando ou não Agora você tá aqui Nesse monte de merda Como todos nós Você nunca te ver Até acordado Ué Queria que eu perdesse tudo isso? Aí sim Gostei do personagem Boa Renan Heisen Pode estar do nosso lado Mas não é nosso território, senhora Não vou perder ninguém Por causa do jato Ah, sim, sim, sim Ele continua vivo Já veio com o crossplay, né? Nativo aí Então voa atrás dele Senhora Senhora Me esquece Já foi resolvido Depósito Grau do mundo Vamos ver o que é isso aqui Aqui é tipo A dificuldade do jogo, né? Vamos deixar do jeito que tá Aqui, automático, né? É isso Se tiver muito Se a dificuldade for muito foda A gente vai No manual Então isso aqui Pelo que eu vi é dificuldade Eu aumento um pouco a dificuldade Apesar que Esse grau que eu tô Já é o fácil, né? Conforme for liberando o grau Vai aumentando a dificuldade Mas os itens vão melhorando Como se fosse subindo de level Eu acho, né? Tanto os inimigos Quanto você É isso mesmo, produção? É, vou deixar no ativado Por enquanto Será que eu consigo convidar você, Renanheiser? Mandar o convite aqui, hein? Quem quiser adicionar a gente Romulo Romulo Lima BR 979 No Xbox, hein? Vamos ver, vamos ver Mandei convite pra Renanheiser Eu nem criei código Nada Virou bagunça Beleza, lavou Obrigado pelo apoio Obrigado por estar aí até agora Caraca O Shadow já terminou? Fiz o convite aí Vamos ver se Renanheiser Consegue entrar aqui Pra ajudar Pra participar da live com a gente, né? Quem quiser também Ainda tem uma Vai ter uma vaga aí Se for possível Cara, a primeira impressão Das melhores possíveis Das melhores possíveis, né? Uma história bem bacana Assim Cheia de O que é normal, né? Cheia de pontas soltas Que provavelmente Muitas delas vão se Encaixando ali Conforme o jogo vai se desenrolando, né? Então Vamos fazer um resumo aí Que o prólogo acabou, né? Ah, beleza Entendi Eu não sei O Renanheiser Tá no Xbox One Eu acho, né, Renan? Bom Apareceu ele aqui Eu acho que eu consigo chamar Eu acho que o Renanheiser Tá no One Acho que ele consegue Se ele jogar É bem legal, né? Se esse cross Até um cross Jam vai ter, é isso? Está tendo, aliás Ah, o Jacob Tá aqui também, velho? O Jacob Acho que foi congelado Junto com a gente ali Que nice Mandei o convite Você manda o feedback Aí se deu certo, hein? Aí, Shira Já tô pronto E procurando o Yago Quem são esses filhos da puta? Bandidos Traficantes De drogas E de crianças Se chamam de Caninos Ninguém sentiria falta Se você desse cabo De umas dezenas deles E por que ainda Você não deu um jeito neles? Que é verdade? Os nossos soldados Gostam do mercado negro deles E pelo menos Eles não comem Os próprios filhos Como os insurgentes Que estamos combatendo É, já conheci alguns Nada amigáveis E a gente tá falando com a Shira Então aquela senhora É a Shira Ela é cientista, eu acho Viu? Aqui é como se fosse Uma base nossa Mandar de novo então, hein? Convite enviado Renan Heisen O que aconteceu? Vamos lá Resumindo aí tudo o que aconteceu Então vamos lá A Terra Ou acho que acabou O mundo Olha lá, né? Eles saíram numa missão Pra achar um planeta novo Colonizar um planeta novo Que aí chegaram em Onok Quando eles chegaram Parecia ser um planeta bonito Só que o próprio Chefe da expedição Ele queria forçar um Uma descida, né? A qualquer custo no planeta Aí eles detectaram Uma anomalia Que tentaram cancelar Abortar a missão De descer as pessoas No planeta Mas não conseguiram Nesse rolo todo Nosso personagem Foi contaminado Por algo que não foi explicado O que que é Ainda A doutora achou por bem Congelá-lo E ele ficou congelado Por 31 anos Até ter uma cura Sei lá Uma resposta Pelo que contaminou ele Já que eles tinham Acabado de chegar no planeta E ele acordou No meio dessa bagunça Uma guerra ali Entre duas facções rivais O planeta já Mais colonizado Pelo ser humano Essa é a loucura Que a gente acordou Vamos ver Tá carregando aqui Aparentemente, hein? Vamos ver se a gente Vamos chegar bem pertinho Ali e ver se a gente Salva o Yeiko Agora era na porrada ali O Kamirais entrou, moleque Cadê? Cadê? Cadê o Mito? Aí sim, galera Você tá no Xbox One Ou não? Cadê o Kamiraisen? Aí, moleque Ó a fera aí Ó o homem da grana, hein? Vamos tentar salvar o cara lá Então, co-op ali Funcionando de boa Aqui é questão de Ah, tá, beleza Ah, beleza Então, aqui tá falando As possibilidades nossas Que a gente pode fazer Pode convidar um amigo Igual eu fiz Pode Voltar ao acampamento Criar uma equipe fechada, né? Pra começar Um jogo com o esquadrão completo Pode avançar Pode passar por tudo Que você já passou Você pode voltar Em alguma missão, por exemplo Em algum capítulo Cadê o Kamiraisen lá? Bora lá Bora tentar salvar o nosso amigo, hein? Cadê o nosso Mito? Aí tá chegando, moleque É o mesmo esquema Os amigos têm que estar próximos, né? Não dá pra cortar Se o cara tá do outro lado do mundo Não vai valer Se você me ouvir Você tá jogando No One, no Xbox One Tô procurando Jakub Dabrowski Vai embora Olha que legal Então, cara A gente tem um crossplay Um crossjam Tudo junto e misturado, hein? Escuta aqui, idiota Tem uma arma apontada O CG Pra você aparece CG normal Você que já passou por aqui Ixi, já deu ruim aqui Já começou a merda Aqui não tem muito Negócio aí pra cima Queima, galera Deixa eu ver Esse golpe dele Golpe novo, hein? Aqui é tiro e porrada bomba Cara, é meu estilo Não tem essa de Cara, mas o jogo é maravilhoso, cara Eu vou Vai ser mais um que eu vou pegar Pra zerar aqui, hein Ai, tô tomando porrada Eee, comecei, comecei bem, hein? Isso é real Na raiz, hein? Boa, garoto Eu não sei se os itens dropam pra todo mundo aí Sei que deu CG, velho Tem que comprar corpo aqui? Deixa eu ver Tem, tem Beleza Joga, joga fogo neles Aí, fogo na bomba Caraca, os caras são barra pesada, hein? Negócio é frenético aqui Não dá, não dá pro cara Nossa, que louco Nossa, nossa, nossa Preciso de espaço Preciso de espaço Vou roubar uma arma aqui Nem sei de quem que é Mas é o que eu quero Eu quero minha arma, pô Rodou aí, beleza? Deixa eu ver se pega aqui No fim eu troquei de arma aqui Um senhor reforço, hein? Ah, tem a contagem de um tempo ali também A galera tem que tá próxima, né? Depois a gente vai olhando os itens com mais calma ali Ele é uma mistura de Gears com Destiny Com Não sei mais o que, mas é Ficou boa, tá boa essa mistura Deu liga, hein? Imagino que depois a gente vai poder dropar itens Sei lá, vender, desmontar Algo do tipo Vamos ver se a gente resgata o nosso amigo aí Vamos ver, vamos ver que o foninho meu tá ligado no PC, Renan Heisen Só se for no Discord Belos olhos Aí Opa Opa, desculpa, gente Eu achei que aqui era o banheiro Bela desculpa, hein? Você tá bem? Eu tinha tudo sob controle Tinha, tô vendo Quanto tempo Eu te conheço Aí ele não foi congelado Curva Achei que você tinha morrido Você é que vai morrer se não for até a Shira agora Ah, Shira Tudo bem Venha me encontrar quando puder Senhor Tá passando o CG aí, Renan? Normal? Shira, achei o Iacobi Tá inteiro Tá indo encontrar você O velho Bebun não morre nunca O que é isso aqui? Bom, você podia vir também Temos assuntos pra colocar em vídeo Viagem rápida Vamos ver se eu fui pro lugar certo aqui Vai viajar ou não vai, pô? Tem que ficar parado aqui, será? Ah, tá, tem esse tempo aqui Tem que ficar por perto, eu acho Vamos ver Ah, como que eu vou Como que eu vou Meu Deus Como que viaja aqui, gente? Não tá viajando Aí, moleque Aí, moleque Tem esse detalhe em Rennheiser Ele é um jogo novo Mas No Game Pass Desde o primeiro dia Desde o Day One Tá viajando ali Ele tá no Game Pass Onde que tá a nossa amiga? Onde que tá a nossa amiga? Tá lá no alto, eu acho Cara, mas eu achei interessante, né, cara Porque Essa ideia, né Esse lance de cross-geração Como a gente tá vivendo outros tempos, né Porque não existia nada disso Vou esperar a Rennheiser pra falar com ela aqui Porque não existia nada disso, né Então Lançava-se um videogame de uma geração nova Simplesmente Era um novo ecossistema Uma geração não conversava com a outra Era outra coisa Agora Essa transição aí É bem bacana, né, cara Você poder jogar Por exemplo O Rennheiser Tá no Xbox One Tá jogando comigo aqui no Series S No caso Tem o cross-plataforma também Que foi a melhor coisa Que aconteceu nessa geração aí Como A visão da galera mudou E isso é bom Mudou pra melhor, né, cara Cross-plataforma Liberado geral Quer dizer Mais pessoas Interagindo Jogando, né Traz uma vida útil Mais longa pro jogo Não, por que não Porque ele pode fazer a merda que ele quiser E aí Nunca fiquei tão feliz De ver uma cara conhecida Então Jacob Ele não ficou congelado Você tá velho, amigo No corredor Aquele era o Sete O que ele fazia aqui? Ignorando nossos pedidos de ajuda Achei que ele estava do seu lado O Sete? Então ela que era cientista lá no começo do jogo Virou uma chefe ali Do rolê A gente tem sorte Que o Sete aparece Para enfrentar eles Às vezes Mas só quando isso serve Para o esquema deles Seja qual for Ah, droga O que que? Você não faz ideia Da situação, Outrider Achamos que tínhamos Escapado do Apocalipse Achamos que podíamos Recomeçar aqui Mas estávamos errados Eu estava errada Tira Sabe por que eu estou no comando? Porque eu sou a única oficial Que sobreviveu Os insurgentes à espreita São ferozes Sádicos E eles nos cercaram Temos pouca comida Balas E se aquelas aberrações Não nos matarem O planeta mata Que bom que voltou Aquele fungo preto na floresta Nunca achamos a cura As montanhas Cheias de abominações E as tempestades Da anomalia Ficam maiores a cada ano Não nos resta muito tempo Talvez o planeta Não quer os seres humanos aqui Se não acharmos um milagre Esse último resquício De humanidade Acaba Tira Opa, olha só pra isso Agora eu posso fazer coisas Eu não entendo mais Talvez tenha um motivo Sim, você tem Eu acho que eu sei Porque eu salvei a droga da sua vida Tantos anos atrás Acho que não era bem isso Que você tinha em mente Eu não vou reclamar Ainda não entendi Quando pousamos Quando pousamos a tempestade Destruiu a Cutbert Mas eu não Por que? Por que eu virei Divergente? Quem vai saber? Com as tempestades Alguns são dilacerados Alguns ficam cor de rosa E alguns voltam Imortais, cacete É aquela tempestade Nada sobre a anomalia Faz sentido Ela perturba as leis da natureza Transforma tudo o que toca No início Os melhores cientistas da ECA Tentaram entender as tempestades Controlar elas Ninguém sobreviveu Parece que você teve sorte, chefe Ou talvez não Tudo o que importa É que você está do nosso lado Nossa única roda de suprimentos Foi bloqueada por um divergente Imune às nossas armas Perto da velha central solar O set não quis nos ajudar em nada Mas agora Tem você Essa tempestade explica até A questão dos caras Terem superpoderes Acabou caindo muito bem na história Porque cada um Como ela falou Em cada pessoa A reação é uma Algumas pessoas morrem Outras voltam imortais Outras voltam com algum poder Já deu uma brecha Para a criação das classes do jogo A gente teve que correr Eu só Esquece Eu estou vivo Eu devia ter morrido Mais dez vezes Se não fosse o Tanner Se não fosse a Shira Sou eu que tenho contas A acertar agora Chefe Eu senti sua falta É bom ter você de volta Agora Dá uma surra Nesse divergente por nós Para a gente poder voltar Para essa maldita briga Quem está chegando agora Não se esquece de seguir a página Para dar aquela moral Para a gente Manda aquele salve no chat Siga o Suco de Mangá Em todas as plataformas Em todas as redes sociais Conteúdo de qualidade Podcast Notícias Tudo que há de melhor Para o universo pop Para o universo nerd Para o universo geek Como você queira chamar Bora lá Vou ver o que posso fazer Mas Shira Ainda tem uns trinta anos De perguntas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver uma coisinha Que eu peguei uns negócios Aqui ó Aqui é um deste Um deste em pessoa Eu tinha pego uns itens aqui Mas nada Vou pegar uma pistola melhor Vou pegar uma dúvida aqui Beleza Bora lá Bora lá O que aconteceu? Os insurgentes cavaram Por baixo das minhas tropas Explodiram toda a linha de frente Se você não abrir a roda De suprimentos Acabou Acho que a gente vai sair Agora da base Pela primeira vez Depois Da introdução Depois de toda a bagunça Cadê o Renan Heisen Cadê o Renan Heisen O que é isso aqui? Aqui pra encontrar um esquadrão Renan Heisen aqui 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 Renan Heisen Como é que espera Que os comerciantes Sobrevivam Sem subsídios Do governo O que será Que a gente fez Na vida passada Pra mim Se a guerra Quanto tempo Acha que a gente viveria Ali já vi que Tudo indica Que são missões secundárias Beleza Os parceiros tem que aceitar Senão não vale Senão você não consegue viajar Isso é legal Por um lado Mas aí se você pega um troll Já atrapalha Não por culpa do jogo Por culpa do troll mesmo Quer entrar no discord Lá Renan Heisen Se você estiver me ouvindo aí A gente entra no nosso grupo Lá do discord Cara mas assim Já recomendo de cara Ainda mais se você tem uma xbox Sabendo que tá incluso no game pass Vale muito a pena Jogo bom Nas outras plataformas Tá o preço cheio ainda E acho que foi o maior investimento Mais acertado do game pass Até agora Temos um jogo Que não é da microsoft studios Que já tá lá no lançamento Um jogo multiplataforma Mas um jogo que tem As microtransações Eu acho Eu não sei Eu não sei se tem Tem? Eu acredito que tem Sempre tem jogos Nesse estilo aí Agora eu não sei se tem Pela verdade Eu não tenho certeza Porque pra ter microtransação Pra você ganhar dinheiro Tem que ter muita gente jogando Muita gente tem que estar jogando ali Inteiro Mas muito bom Primeira Vai ser de a pé mesmo Achei que ia pegar um tanquezinho Alguma coisa Vamos de 12 pela primeira vez Ah, vi Será que não? É, eu percebi Não se preocupe Vou abrindo o caminho Por aqui não passa Ah, vai por aqui sim É, o problema é que de longe De longe nossa 12 não faz nada Chega bem pertinho da rapaziada Opa, poder novo? Não se preocupe Que faz nada Opa Poder novo Opo Opo Pelo A dica do nosso amigo aí que atravessa a parede, ó. E cada vez que eu ataco o inimigo com o meu poder, ele cura, né? Nossa, essa é de pré-air do teu. A cereja do bolo é que ela atravessa a parede, né? Boa, moleque! Gostei dessa sniper também, hein? Uma delícia, cara. Isso aqui é um secundário, será? Nossa, essa sniper aqui, é? Tá, peraí que a gente já chega, chegou. Moçou forte, hein, cara? Qual que é a torre que a gente busca? Tá quase aqui na nossa frente, ó. O que que isso aqui faz, cara? Ah, é uma viagem... Vai desbloqueando viagem no tempo isso aqui. Mineração de item, dropa item ali. Será que ele é por baixo mesmo, cara? Não, 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 não. Mais um ponto aqui, de conflito, hein? Ai, 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 ai. Ferrou aqui, ferrou, 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 lascou. Eita. Tomei, tomei dano aqui. Vamos ver se a sniper pega agora. Vamos ver se a sniper pega agora. Caraca, velho, sai fora. Acabamos de santo esse negócio. Ferrou, ferrou. A 12 é boa, mas de longe é complicado, hein? Deixei o Renan Ice, eu não afri ali. Beleza. 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 Ai, sai, 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 sai. Respira, respira. Ai. Isso é muita gente, cara. É, não fiz uma boa escolha em optar pela 12 não, viu? Não, não fiz uma escolha em optar pela 12 não, viu? Isso é muito. Não. Fui. 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 Vamos a habilidade, vamos. Beleza, estou sobrevivendo aqui, rapaz. Passando um aperto. Vamos cercando, vamos cercando que era bom. Respira. Renanheiser salvou nós aqui várias vezes, hein? Eu não sei se os itens estão dropando para ele também. Está dropando para você aí, Renanheiser? Carrega a munição, beleza. Isso é importantíssimo. Pegamos uma arma ali, topa. Mas está enferrujada, parece? Está meio enferrujada, pô. Unidade de interrupção, tal, tal. Tá, beleza. Tá, depois eu vejo isso aqui. Caracura ali, é isso? É um escudo ali. Mais uma influência então, Halo. Vamos lá A primeira é dar o troco pro Renan Reiser, né, pô? Eita, eu tô tomando bala, tô tomando bala Ai O poder dele congela o tempo, cara É muito louco também Eita, pulei no fogo aqui, cara Cara, muito top o jogo, hein Nossa, tomei aqui, nem vi Chuva de tiros Beleza, moleque Bora lá, bora lá Essa é a torre que ele queria Estamos chegando na torre ali que ele queria, hein Mas, cara, eu vou voltar aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma tranquinha aqui A 12 é boa Olha aqui, essa aqui A 12 é boa, mas De longe é triste, né Aqui é um ponto de Viagem rápida Beleza Ah, me tranquei é outra coisa, né Do elemento gelo ali, hein As armas tem elementos também O que é bacana, hein Ajuda você a dar um Ficou contraste, né Porque eu sou elemento fogo Tão pegando jeito, cara Tão pegando jeito, hein Cadê essa torre, gente? Ele usa três armas também Se eu segurar, eu pego a pistola A combinação perfeita é isso Uma sniperzinha e uma metralhadora Tá ótimo A torre é essa, hein Acho que por aqui é o caminho A aceleradinha A aceleradinha assim eu gosto, hein Aí favorece o nosso poder ali Nosso poder básico Opa Tem minerais aqui A parte de inventários é bem Lembra, é muito É muito igual do Destiny E eu gostava, né Eu achava bem feita Olha, peraí, peraí, peraí Ficou, ficou Tem minerais aqui, ó Eu não sei se drop pra todo mundo Cadê o mineral que eu vi? Ixi, não sei não Não achei, não tinha visto um mineral ali Bem top, mas Chegamos à torre, hein A velha torre solar Aquela recarregada na munição, né Só vamos Será que é o primeiro chefão, velho? Não, ele frita tudo no raio de um quilômetro Olha, eu sei que você sabe se cuidar Mas Esse filho da puta está em outro nível Mas agora eu Viagenzinha rápida Acho que é o primeiro chefão, hein, cara Vamos dar uma olhadinha se tem alguma Se a gente tem algum item aí pra Mais fodão Aqui, ó Beleza Beleza Só vamos Acho que o primeiro boss aí vai ser legal, hein A gente já faz a live completinha aí Matando, inclusive, o primeiro boss dele Caraca, o cara é o Magneto, velho Cara, a gente vai matar o boss e encerrar a live É pra ficar bonito, né Desde o começo do jogo até o primeiro boss, ó Vai dar certinho Vai ficar legal, ó Tô atingido aqui, segura Bom que meu ataque pega a distância, né Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara? Eu gostei do meu ataque é fogo e gelo ao mesmo tempo, hein Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, respira Ufa Quase Se esconde aqui, se esconde aqui Agora criou uma escuda aqui, mas o meu atravessa a parede Nossa Joga, 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 poderzinho Cai, joga, 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 joga Cai também Cai, mas eu revivo aqui Não dá pra chegar perto não, sai fora Ah, não posso nem passar aqui, cara Troca pela sniper, ó Ai, 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 nossa Cadê o cara, cadê o cara? Fugiu, fugiu, fugiu Ai, morri, morri, morri Cara, o chefe é terrível, hein Dá pra reabastecer aqui Vamos, vamos, vamos aproveitar Salvei meu parceiro aí, retribui o favor, hein Não pode passar aqui, velho Vou olhar pro chão aqui, não posso Esses espinhos aqui, eletrificados Ufa, respira, garoto Cadê Renan Heisen, cadê Renan Heisen Força Renan Heisen Cadê o cara, cadê o cara? Ai Nossa Ai, não pode passar ali, cara Esqueci que não posso passar ali Sai daqui, sai daqui Descarreguei a arma aqui, velho Tá quase moleque Ah, ele dá uma curada ali Isso que é merda Pode deixar ele Então, Outrider A gente já matou alguém Nós divergentes não morremos fácil, não é? Sete Se o Renan Hazy estiver me ouvindo, a gente vai encerrar a live aqui Na próxima, eu continuo desse ponto aqui Ficou boa, ficou do começo do jogo até o primeiro chefão ali Então ficou legal, deu pra entender um pouquinho da história Quem pudesse, não se esquece de seguir a página do Suco de Mangá aí Pra não perder as próximas lives, não perder os próximos... Perder todo o conteúdo, sigam em todas as redes sociais pra não perder nada Pra lutar contra aquele divergente, por que não ajudou? Aquela monstruosidade patética era só uma distração Tem gente morrendo por causa dele Sem essa rota de suprimentos Isso aí, Renan Pra próxima live a gente continuar E a gente entra no Discord lá, pô Matando umas as outras por micalhas Desperdiça seus talentos Vamos terminar esse CG aqui A gente já finaliza a live Precisa entender Que você não é mais como eles E daí? Devo fingir que sou um deus que nem você? Eu não estou fingindo Mas você é ainda mais especial Divergente e Outrider Outrider final e singular Faça o que veio fazer aqui Vá! Além da fronteira Essas pessoas precisam de deuses Só alguém como você Pode guiá-las para o futuro Por que não você? Ele é conhecido como Moloch A minha guerra é outra Superior a essa biga mesquinha Minha guerra é contra o pior do nosso tipo Ele é poderoso demais Ele vai destruir todos nós Sejezinho top ali pra acabar Atrás dele Mas essa luta Não é sua O seu destino é ser guia Achar uma saída Para essa matança Outrider Vamos deixar o CG terminar E já agradecendo todo mundo que passou por aí Mandar aquele abraço Quem foi ver o vídeo pelo YouTube também Não se esquece de seguir na Twitch Twitch.tv Barra Suco de Mangá Para não perder as próximas lives Ao vivasso de verdade Quem estiver vendo a live Siga Suco de Mangá Em todas as plataformas Então beleza Primeiro chefão aí morto Primeiro boss morto Vamos dar Renan Heiser aqui Manda aquele abraço aí Renan Heiser Muito obrigado pela força Quem estiver por aí Quem sabe na próxima live Cola junto com a gente também Joga com a gente Vamos se divertir juntos Valeu Renan Heiser Ao vivo é a cola Todo o Dom Juan ali Renan Heiser Todo o Paquitão Aí sim moleque Deixa eu só dar uma olhada Isso aqui são aquelas histórias Ah tem alguns Algumas Acho que algumas conquistas aí Que você Para você subir de level Creio eu né Vamos ver aqui Deixa eu ver só se eu ganhei algum item aqui Diferente Que ver Bem gostoso Bem fácil de adicionar os amigos Bem prático Como eu acho que tem que ser um jogo Cooperativo né Jogar junto Com seu amigo Só por curiosidade Essas armas mais Vamos ver se a gente consegue Que ver Equipar Marcar Não dá pra vender não né Por enquanto Nem desmanchar Igual no Destiny Ou talvez Tem um lugar certo Pra isso Beleza Vamos ver se eu ganhei alguma coisa nova Aqui antes de fechar Então as armas que eu tenho Tá belezinha Tô usando tudo que eu tenho De melhor aqui Eu acho Tudo que eu ganhei Aqui de melhor Tá sendo usado Então ó Você vê o sisteminha dele De itens né Armas O que seria armadura aqui Que é uma armadura bem moderna né Arma, armadura, luva, bota Então é bem parecido com o Destiny mesmo Lembra? É muito igual né É duro falar que é uma cópia Porque o do Destiny é bem legal Então Quando a gente copia coisas boas Eu acho que não pode reclamar Valeu Reina Heisen Obrigado Quando se copia coisa boa Acho que a gente tem que elogiar né E o Destiny eu gostava também Desse menuzinho Eu achava ele bem intuitivo Bem fácil de Fazer, de usar E bem prático de enxergar A habilidade a gente acabou de ganhar Então vamos ver aqui Remover a habilidade Então Ah por enquanto acho que eu só tenho As três habilidades mesmo Isso aqui Só vai abrir mais pra frente Acho que é a ponta de classe que eu ganhei Ah, ponta de classe Olha o tamanho da Nossa cara Que que é isso hein galera Olha o tamanho Olha quanta habilidade a gente tem Arquimago Aqui seria Aqui ó Eu tava jogando Days Gone hoje Seria aqui um combate direto Sobrevivente Sobrevivente E aqui habilidades dele né Habilidades de Então aqui é a parte de Da vida né Não sei se vai melhorando a sua vida Talvez vai melhorando Deixa eu ver aqui ó Sei lá O tempo de habilidade ó Tá vendo Reduzido Aqui seria a parte da magia em si Então você aumenta Aumenta o poder da magia Tá vendo Você vai aumentando aqui E aqui é mais o combate direto Parte de arma né Então Mas haja habilidades hein Isso já mostra que o jogo Não é tão pequeno Porque olha só Pra você Conseguir desbloquear Todas essas habilidades aqui Haja missão Só que deve ter Pelo que eu já vi ali Logo de cara Deve ter umas missões secundárias Também Então eu creio que Pode ser que seja opcional Também Você pode Focar mais na missão principal Na campanha Ou fazer algumas missões secundárias É um jogo assim Um RPGzão completo Com Uma mescla ali de Destiny Com Um pouco de Gears Muito elemento de Gears of War Muita ação É tiro Porrada e bomba Não tem essa de turno Não de não sei o que Não tem nem estamina aqui né Então É pra ir pra cima mesmo Usar suas habilidades da melhor maneira O Renan Heisen Eu não vi qualquer Qual Eu não lembro qual que é a classe dele Mas ele tá com uma classe ali O poder especial dele Dá uma congelada no tempo Logo Como qualquer RPG Que Qualquer RPG Qualquer jogo cooperativo As habilidades se complementam Então É legal que os amiguinhos ali Vareiem 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 foi boa Vareiem as habilidades Então Tipo eu aqui Tô de Pyro Mancer Se eu não me engano O Renan Heisen Tá com a outra Tem uma habilidade Que é mais tanque Que é pra mais segurar a posição Então Essa variedade de habilidade É interessante né Ajuda a ter um time equilibrado ali Eles são de casa né Não que seja obrigatório Mas é o ideal né É o que deixa O negócio mais fluido ali Um vai ajudando o outro aí De acordo com suas habilidades Vamos começar aqui Vamos melhorar a minha Eu quero melhorar a minha magia Porque ela é útil né Já melhoramos Não tem mais ponto de habilidade Então a magia é bem útil Porque além dela Atacar o inimigo Através da magia eu me curo Então Gostei muito Enfim cara O jogo É um jogo maravilhoso E eu recomendo Principalmente Pra galera que tem Um Xbox aí Que tem Que tá no Game Pass Desde o lançamento Então você já tá pagando Uma assinatura E o conteúdo já tá lá Então vale muito a pena né A questão da galera Que comprou Ou que vai comprar cheio A primeira impressão Foi a melhor possível né Mas o ideal É a gente jogar até o final Pra ver o tamanho do jogo Mas é o que eu falei Só por essa árvore de habilidade aqui Eu imagino que o jogo Não deve ser tão pequeno né No mínimo umas 15 20 horas aí No mínimo Chuto eu né Se não for mais Ainda mais com a galera Que faz as missões secundárias Tudo mais certinho Então Eu creio que é um jogo Que vale a pena sim Mas vale ainda mais a pena Pra quem tem o Game Pass né Se você já tá assinando aí Se você já assina o Game Pass Já tá lá na sua mão O jogo gratuito Incluso Aliás não gratuito Mas incluso no plano Que você assina aí Então vale muito a pena O jogo maravilhoso O jogo que é a minha cara Combate Direto Tira o porrada a bomba Com os amigos Fica mais divertido ainda Quem sabe na próxima live A gente não chama Lavolfo pra jogar Não chama os outros parceiros Mas maravilhoso Ali no console Tá rodando redondinho Opa deu conquista Tempestade de informação Ah tá Desbloquear uma Sessão da árvore em classe Maravilha então Renan Heisen Aquele abraço mais uma vez Agradecer todo mundo Que passou por aí Lavolfo Canal Playgo Que sempre tá aí com a gente Também em todas as lives Na minha página Na página do Suco Elias Lavolfo também Renan Heisen também Parceiro nosso aí Fazia tempo que eu não jogava Multiplataforma Online ali Em live também Fiquei muito feliz Gostei muito do resultado Beleza Valeu a todos que participaram De coração aí Domingo que vem Se tudo der certo Estamos aqui de volta Grande beijo Grande abraço Uma ótima semana a todos Nos vemos então Nas próximas lives aí Valeu galera Abraços Tchau 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 Tchau